Que a paz de Jesus esteja conosco, nos orientando, nos fortalecendo e Chico Xavier na sua mediunidade gloriosa, traz a nós uma informação preciosíssima de Maria Dolores, ela relata que em dado momento no vale dos suicidas, Judas que estava ali cabisbaixo, amedrontado, sofrido, arrependido, Judas se julgava a última das criaturas após o acontecido com Jesus, ele sabia que a humanidade toda o execrava, que ele não teria oportunidade de ser bem aceito por mais ninguém, nem a sua própria mãe, como ele disse, havia perdoado, havia entendido. Judas estava ali, num sofrimento inenarrável e Maria Dolores conta que em dado momento, ele sente uma luz, uma energia que vai tocando o seu coração, vai envolvendo aquele irmão nosso, tão desprezado naquele momento. E mãos fortes e amigas seguram nas suas mãos e o chamam de filho. Ele se assusta naquela hora, porque sabia que a sua própria mãe o repudiara. Mas aquelas mãos maravilhosas seguram nas suas e dizem a ele, você terá uma nova oportunidade. Ele não acredita, ele não acredita, ele não acredita porque percebia que era uma criatura horrenda. E ela diz, se acalme, o amor cobre a multidão de pecados, confirme, pega aquela criatura desfigurada pelo sofrimento e pelo arrependimento e acalenta nos seus braços de mãe. Para a surpresa de Judas, quando ela se faz visível e ela se identifica, era Maria, a mãe de Jesus. A mãe daquele ser divino que ele havia provocado, de alguma maneira, aquele desenlace, embora nós sabemos que tudo já estava programado e previsto, mas ele foi o instrumento de alguma coisa que ocorreria. E para a sua surpresa, Maria diz a ele, eu te perdoo, eu te amo como amo a todos os meus filhos, a todos os seus irmãos. Imaginemos nós como deve ter sido esta cena, a luz que naquele momento inundava o vale dos suicidas. Como deve ter sido emocionante perceber a nossa mãe divina, a nossa mãe misericordiosa, chegar ali e estender os seus braços e as suas mãos a aquela criatura, que até hoje é odiada por muitas pessoas. Até hoje nós vemos que ainda tem a malhação do Judas, um costume até meio que pré-histórico já, na fase da humanidade em que nós estamos. Mas até hoje, nós sabemos que este espírito, que a partir daquela data, ele já teve encarnações sofridas, que já encontrou uma evolução diferenciada. Mas até hoje, pensamentos de ódio são endereçados a este nosso irmão. E mesmo assim, Maria, a maior das mães, mostrou como é que um coração de mãe pode agir diante de qualquer circunstância. E trazendo para a nossa vida diária, nós que somos mães, avós, irmãs, filhas, esposa, outros graus de parentesco, nós temos em Maria o exemplo maior de como nós podemos e devemos caminhar pela jornada, pela estrada, pela vereda que Jesus nos apontou. Jesus apontou também a Maria esta trajetória de luz, mas apontou a nós todos como deve ser o caminho. E como o maio é o mês das mães, vamos nos ater mais a nós, a figura feminina deste momento, embora sabemos que o espírito tanto reencarna como homem ou como mulher, é devida esta situação. Segundo a doutrina espírita, ela é quase que obrigatória para todo o espírito, em busca da sua evolução, ele precisa caminhar nas duas jornadas, homem e mulher. Embora muitas pessoas se sintam incomodadas com esta afirmativa, mas a doutrina do espírito é clara, para se ter a experiência como pai, mãe, masculino e feminino, nós precisaremos reencarnar destas duas hipóteses. Mas vamos falar sobre a mãe, a mãe encarnada. Seria a nossa responsabilidade menor do que a de Maria? Evidentemente que não. Maria é o exemplo maior, é o espelho onde nós queremos e devemos refletir. Entretanto, ela aponta para todos nós, como devemos exercitar o nosso amor maternal. E quando aqui na Terra, nós estamos agregados a essa matéria, estamos ainda presos à bênção do esquecimento, quando estamos aqui, quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós falhamos no nosso mistério de mães, porque ser mãe não é ser a dona, não é ser a proprietária, não é ser a tirana, e também não é ser aquela criatura que quer ser idolatrada ou endeusada. Quantas vezes nós, como mães, acabamos nos magoando com os nossos filhos, depois que eles crescem, ou se casam, ou moram sozinhos, ou separam um pouco a vida deles da nossa. Quantas vezes nós nos deparamos aqui na casa, na orientação, com mães completamente deprimidas, porque se acham abandonadas, esquecidas, injustiçadas, traídas, desprezadas, porque o seu filho ou a sua filha não telefonou ainda naquela semana. Ou não telefonou naquele dia, ou naquela semana, e a mãe entra em depressão. Nós temos mãezinhas aqui em depressão, porque o filho ou a filha naquela semana não lhe telefonou, ela não ouviu a voz dele, e ele não perguntou como ela estava. Nós podemos perceber que no nosso amor maternal, não cabe, não tem lugar a estas cobranças, porque a atualidade requer dos jovens um trabalho intenso. Ele vai para a faculdade, ele trabalha, quando ele já não tem a família dele, tem os filhos, está em busca do pão de cada dia. E a mãe se magoa, sofre, porque ele esqueceu de telefonar. E quando no seu aniversário, por algum motivo, não veio o cartão, o presente, o abraço, o telefonema, o e-mail, aí a coisa fica muito feia. Aí aquela mãe vai para a cama, ela adoece, ela chora por demais. Então meus irmãos, minhas irmãs, vamos sempre nos espelhar em Maria, Ela recebeu Jesus, daquela maneira como todos nós já conhecemos, sabedora de que receberia um espírito missionário, que haveria grandes sacrifícios, dor, sofrimento de sua parte, porque ela estaria criando aquele ser iluminado que traria à terra o maior dos exemplos de renúncia, dedicação, servidão, amor. Ela sabia que teria o seu filho para clarear o mundo e que passaria por dores inenarráveis. Nós, mães, também não sabemos o futuro dos nossos filhos. Nós sonhamos para eles tudo de bom, perfeito, maravilhoso, todas as conquistas, todos os objetivos, a felicidade plena. Nenhuma de nós, em algum momento, se preocupa que pode haver no livro da... E aí